Desde ontem estão acontecendo aqui em Marabá, na sede da OAB, dois eventos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Hoje, terça-feira, está sendo debatida a nova lei de licitações e contratos. E ontem foram debatidos controle social e cidadania. Mas você sabe o que é isso? Segundo o secretário do TCE em Marabá, esses dois termos representam um passo a mais que a sociedade precisa dar para saber se o dinheiro público está ou não sendo bem aplicado. Não basta apenas a gente votar e eleger alguém para nos representar, tanto no executivo quanto no legislativo, mas que a gente não faça o nosso papel como cidadão, de estar ali acompanhando efetivamente. E aí o Tribunal tem esse papel, de estar fomentando, de estar incentivando que esse controle seja efetivamente realizado. O Tribunal faz o controle externo, a parte burocrática, administrativa, e a sociedade está ali para ver a efetividade dessas ações. Mas a sociedade que está lá na ponta, vendo se o atendimento no hospital foi bem feito, se a escola está tendo aula ou não. Entidade parceira do simpósio, a Ordem dos Advogados do Brasil é fundamental nessa ação porque atua no compartilhamento de informações que vão munir o cidadão de conhecimento quanto aos seus direitos. Então os direitos que estão no artigo 6º da Constituição, o evento é Controle Social e Cidadania e a nossa Constituição Federal é apelidada de Constituição Cidadã. E no próximo 5 de outubro está completando 35 anos a Constituição Federal. Então já é o início de uma série de programações da participação da sociedade nos mais diversos formas de controle social, tanto no município, no Estado, na União. No tocante à nova lei de licitação e contratos, Rafael Laredo destaca que se trata de uma ferramenta importante para o exercício do serviço público. O interessante para a administração pública é saber das mudanças que vem trazendo, até porque ela já está obrigatória à lei, mas se torna mais efetivamente obrigatória a partir do ano que vem. E a própria administração pública, pela licitação, ela consegue realizar as suas ações, as suas efetividades. E com isso, administrativamente, a nova lei traz alguns mecanismos modernos de ação da própria administração pública que é muito importante todos os colegas saberem. Tanto o evento quanto o outro retratam a presença mais forte do Tribunal de Contas do Estado em ações fora da capital, como explica a diretora da Escola de Contas do TCE. O Tribunal está interiorizando, levando informações aos servidores, aos nossos direcionados e ao público em geral, apresentando os trabalhos que o Tribunal desenvolve, apresentando o Tribunal para a sociedade e dizendo da importância, do papel importante que o cidadão desenvolve e que precisa desenvolver como fiscalizador dos recursos públicos.